Neste dia 5 de junho, a nossa cidade completa 87 anos e hoje nada mais justo que parabenizar o povo de Braslândia. Gente do bem, guerreira, honesta e trabalhadora que com seu trabalho diário constrói o desenvolvimento da nossa cidade dentro de suas possibilidades e não mede esforços na busca do crescimento e de melhores dias para esta cidade. Situada a 48 quilômetros do plano piloto, a cidade tem em média 80 mil moradores que se orgulham das belezas naturais e de morar por aqui. Na segurança, agora com reforço de novos policiais militares, chegamos ao número de 130 profissionais e 110 bombeiros militares. Uma delegacia a 18ª DP com 60 policiais civis e agora com a central de flagrantes, funcionando 24 horas. A segurança também contará com o circuito de monitoramento. Temos um comércio forte com mais de 2 mil empresas de pequeno e médio porte em fase de expansão. Em breve, na cidade, contaremos com lojas americanas, Magazine Luiza e outras grandes empresas, gerando mais empregos e renda para a nossa cidade. Na saúde, temos um hospital, 4 UBSs e agora vamos contar com a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, na Vila São José. Na educação, temos hoje 36 escolas, sendo 12 delas acabaram de ser reformadas, atendendo mais de 20 mil alunos e agora também temos uma escola técnica. No trânsito, o alargamento da BR-080 e a pavimentação da DERP-001 irá trazer conforto e segurança para todos os moradores. É uma cidade religiosa com 153 igrejas evangélicas, duas paróquias católicas, um santuário no centro da cidade, o segundo maior do Brasil. Braslândia também é responsável por 60% da água fornecida para o Distrito Federal. Somos também os maiores produtores regionais de morango, goiaba e hortifruti-grangeiros. Juntos somos mais fortes, por isso, parabéns a todos que diariamente cumprem a sua missão, buscando sempre novos projetos e aceitando os desafios de fazer mais e melhor. Parabéns Braslândia pelos seus 87 anos! Parabéns Braslândia pelos seus 80 anos! Obrigado.